É claro que a vida bandida tem sempre os dias contados. Alguns até conseguem prolongar o tempo no crime. Já outros são pegos logo no começo dessa investida contra a lei. O que todos têm em comum é o momento em que acontece o flagrante. E aí, o desespero toma conta. Abre o áudio, sobe o som. Você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito a um advogado, você tem o direito a um telefonema. Certo. Tudo isso na delegacia. Não, mas eu não devo nada, você vai me levar por quê? Não devo nada. Não, eu vou conduzir você, eu vou conduzir você, o que você está devendo. Não, calma, eu não devo nada. Devo do quê? Já te expliquei pra você, beleza? Tá bom, posso ligar para o meu pessoal, por favor? Presta atenção no que eu estou falando. Estou sem telefone. Presta atenção no que eu estou falando pra você. Permitação pra trás. Calma, senhor. Presta atenção pra trás. Calma, senhor. Deixa eu explicar pra você, você tem o direito a um telefonema, você tem o direito a um advogado, você tem o direito a ficar calado, beleza? Então, beleza, você está preso. Estou preso por quem é rebelde. Deixa pro meu pessoal aí, por favor. Quer dizer, tranquilo, coisa nenhuma. Sabe por que ele está nervoso? É que isso acontece porque a maioria dos jovens acha que só pode ser preso na hora que executa os delitos. Mas não é assim. Cometer o crime vai ser cassado. Não importa quanto tempo demore. E aí, o cara pode estar de boa e quando é cercado, já nem sabe mais qual é o BO que ele vai responder. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Vai fazer uns bolsos aí, vai. Coloca nada no chão, nada no chão, nada no chão. Vai. Costa todo mundo. Bora, bora, bora. 11 homens e um segredo. Sua história vai bater, né? Tudo por um geocrimine? Tudo por um geocrimine. Mas tem mais força, eu tenho mais força. É? Não foi só não. Foi quantos? Uns quatro, cinco. Quatro, cinco. A missão da Força Tática. Descobrir qual deles tem pendências com a justiça. Eu trabalho na comunidade. Já foi preso? Nunca. Nunca foi preso? O que tem nos bolsos aí? Já foi preso no que? Desventar esse mistério não será fácil. Como é que foi sua situação, Ramon? É, onde você estava mesmo? Aqui na divisa aqui. Na divisa? Itápolis. Itápolis. Quanto você tinha? Eu fiz na balança, não sei. Não, não, mas quanto de pó? Um pouco? Você tirou quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos? Em que ano foi isso? 2015. Quem leva a vida bandida, às vezes, conta com a sorte. Mas uma hora, ela acaba. A camisa da Nike Azul, ele falou que mora na rua. Você tem, ele não tá batendo. A patrulha da Força Tática, que cuida de Barueri, Itapevi, Jandira, Pirapora e Santana do Parnaíba, estava bem longe do local dessa abordagem. Comunidade Engenheiro Cardoso, onde é conhecido pelo tráfico de entorpecente. E a equipe segue, então, para a região indicada. Logo na entrada da comunidade, eles se deparam com a movimentação em frente a um bar e resolvem agir. Tinha diversos indivíduos, aparentemente, aguardando a entrega de entorpecente. Vamos a todo mundo, bora, bora, bora. A batida policial pegou todo mundo de surpresa. Eles vão se enfileirando com as mãos na cabeça. São 11 pessoas e a revista é acompanhada de uma breve conversa. Um a um, são revistados e tem que responder a mesma pergunta. Todo mundo aí, vira de frente pra mim. A audiência de custódia foi implantada pelo Conselho Nacional de Justiça. Depois da assinatura do Pacto de San José, um tratado internacional que garante ao preso em flagrante ser ouvido em até 24 horas. O juiz pode decidir por mantê-lo detido ou libertá-lo com pagamento de fiança, uso de tornozeleira eletrônica ou deixá-lo sair com o compromisso de comparecer quando solicitado. Isso foi preso quando você era de maior com o quê? Com 52 matórios. Ah, é? Com 33? Aí você saiu na custódia? Quanto foi isso aí? Foi quase no começo do início. São muitas informações para assimilar e o policial retoma a revista e as perguntas. Dessa vez, começa por quem está de mochila. Pega a mochila. Coloca a mão embaixo. O que tem aqui dentro? O rapaz acrescenta uma informação. Se tiver uma pôr de maconha, se achar assim, uma pôr de maconha, um blusinho assim, super superficial. Não tem nada de sinal, entendeu? Pela mochila sua, pega ela aí pra mim. Pega ela aí pra mim. E tem dificuldade para cumprir as ordens. Coloca a mão embaixo. A mão embaixo. Não, a mão embaixo. A mão embaixo. A mão embaixo. Aqui, ó. Isso. A checagem precisa ser feita em frente à pessoa. Por isso, a bolsa ou a mochila deve ficar apoiada sobre as mãos. Para o próximo, o policial pede detalhes sobre os antecedentes criminais. Você pegou o carro e arrastou pra cá ou não? Osasco. Osasco mesmo. Aí quem te prendeu? A gente foi a militar mesmo. Polícia militar? Além do roubo, ele conta que também foi preso por tráfico. Aí você passou por quantas cadeias? Você foi de Osasco, de Mauá, Marabalpa, Luiz e Penciai de Parelheiros. Aí saiu? Saí de condicional. 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 Tá, você e mais um ano? Eu acompanho. Ele também foi preso? Foi preso também. Quando você saiu? É, saí já 20 de setembro de 2019. 20 de setembro de 2019? É. Você tá assinando direitinho, tudo isso? Assinar em juízo é uma das condições para o livramento condicional. Basta que o cidadão compareça ao fórum quando solicitado. Se deixar de ir, pode ter o benefício da liberdade revogado. Todo mundo tá assinando de boa, né? Não, eu cumpriu já, senhor. Você já cumpriu já? Eu cumpriu mais nada, senhor. É. Compromisso de assinar em juízo só termina quando a pena for integralmente cumprida. Como é que foi a sua situação, Pedro? Na Rua 4, traficante, senhor. Na Rua 4? Sim, senhor. Quando foi isso mesmo? 2015. 2015. Quem prendeu você? A Polícia Militar. Deveu você pra delegacia de Itapevi. Sim, senhor. Estava com quanto? Estava com pouca coisa. Pouca coisa? Alguns não gostam de lembrar desse passado bem recente. Como é que foi a sua situação, Ramon? Eu com droga e carilhado, senhor. É? Onde você estava mesmo? Na divisa aqui. Na divisa? No Itápolis. No Itápolis. Quanto você tinha? Eu fiz a balança, não sei. Não, não, mas quanto de pó, um pouco? Você tirou quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Em que ano foi isso? 2015. 2015. Para outros, a pandemia pode ter atrapalhado os compromissos com a lei. Você tem, então... O 33. O assalto. O assalto. O assalto aí que fui forjado, que eu vi aí. Já estou liberado esse assalto. E o 55 aí que estou respondendo através dessa doença aí. E atrapalhou tudo. Mas eu acho que não está custando nada. E há também quem não faz questão de lembrar dos crimes. Eu fui preso no curto e fui uma vez no tráfico. Um tráfico que eu vi sobre o que eu consegui provar com a lei. Sabe sua região de cor? Não sei. Mas tem mais curto. Eu fui mais curto, viu? É? Foi salão. Foi quantos? Uns quatro, cinco. Quatro, cinco. Mas não esquece o período atrás das grades. Você puxou quanto tempo de cadeia? Eu fiquei nove meses, depois fiquei mais nove meses, depois mais um mês e vinte dias no tráfico e mais seis meses no outro. Um dos onze rapazes ainda tem que prestar contas à justiça. E os policiais suspeitam disso. A linguagem corporal diz muito pouco, mesmo para os olhos treinados. Um deles encara o policial desafiadoramente. Pode ser só curiosidade. E há também quem parece impaciente. Uma simples correção de postura pode indicar algo suspeito. Às vezes, é só cansaço mesmo. A confirmação dos antecedentes acontece pelo celular. As perguntas continuam. Tem tatuagem? Quantos tatuagens você tem? Quasei, senhor. O rapaz tira a jaqueta. Tô por hoje ao crime. Tô por hoje ao crime? Tô por hoje ao crime. Tudo na primeira cadeia, isso aí? Na primeira cadeia. É? A informação que chega do copom é fundamental. O comando é informado. O chefe, o *** está procurado. O que ele tá com o teu caminete? Só? Entendeu? Só ele, só? É, só ele. Assim, dez rapazes são liberados. Pode ir embora. Para aquele que tem um mandado de prisão em aberto, é hora da verdade. Tem uma pendência do seu nome, tá? Delegacia, tá? A gente vai conduzir você pra delegacia. Lá você vai ver do que se trata. Se você não assinou ou deixou de assinar, tem essa pendência lá. Por quê, senhor? Beleza. Eu vou se ligar pro meu pessoal, pelo menos. Durante toda a averiguação, o suspeito deu indícios de que sabia do mandado. Mas agora, parece não acreditar. Deixa eu te explicar direitinho. Você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito a um advogado, você tem direito a um telefonema. Certo. Tudo isso na delegacia. Não, mas eu não devo nada, você vai me levar por quê? Não devo nada. Não, eu vou conduzir você, vou conduzir você, porque você tá devendo. Mas calma, você não deve nada? Devo do quê? Já te expliquei pra você, beleza? Tá bom, tá bom. Posso ligar pro meu pessoal, por favor? Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando pra você. Não é escravo pra trás. Não é escravo pra trás. Deixa eu explicar pra você, você tem direito a um telefonema, você tem direito a um advogado, você tem direito a ficar calado, beleza? Então beleza, você tá preso. Tô preso por quem é rebelde? Deixa pro meu pessoal aí, por favor. O homem é conduzido à viatura. Você entendeu os seus direitos ou você quer que eu repita os seus direitos? Beleza? Beleza? Segredo revelado. A sorte para ele acabou. E o homem é levado direto para a delegacia. A Stay松' 달라. E aí O Homem-Trains tem o chão.